Oi pessoal, mais uma vez aqui, Jaziel Calisto, seu terapeuta e professor de skate online. Hoje eu tô aqui com a família que anda de skate unida. What's your name? E eu sou cheio de onda assim de falar inglês. Eu já percebi, eu já percebi. Álvaro, Álvaro, esse é o Álvaro. What's your name? A minha é a Luana. Essa daqui, eu não vou nem perguntar porque é minha colega de faculdade, longa data, já faz o que, uns 10 anos que a gente se vê, né? Pra mais, né? A gente se formou em 2002, cara. Nós formamos em musicoterapia em 2002. Fomos pioneiros, né? Cobais, primeiros alunos do curso. E nós temos aqui o... What's your name? Pedro. Pedro, o Pedro. Então essa aqui é a família que eu já conhecia a Lívia e agora eu tô conhecendo o restante da família dela, o esposo e os filhos. Quem já anda aqui, já consegue mandar um olho? Não, eu só sei andar mesmo. Ele conseguiu dar uma puladinha parada. Só subir mesmo e andar, fazer umas curvas. Teve um que já fugiu, tá lá em cima. Ele não quer sangue espirrando, ele quer, tipo assim, se manter limpo. Aí você apoia na perna que fica atrás, dá um salto, ó. E é isso aí. É isso aí. É o primeiro caveman do Álvaro agora, hein? É o desafio. Eu tô fazendo que nem a minha, não. Eu tô jogando no skate. Álvaro, pra você perder o medo, igual a Lívia fez no início, você solta ele, ó. Você solta ele e pula. Eu tô fazendo isso. Por que eu deixo ele tão pulado? Eu vou te ensinar ali agora. Aí, ó. Esse é o início. Tô sentindo que vai ser agora. É isso aí, agora. É isso aí. Toma, agora. É agora. Pegou o jeito. Pode comprar o skate dele, viu, Lívia? Pode autorizar. Pode autorizar você como, né, a esposa, cuidadora. Porque diz que a esposa sempre acaba sendo uma mãe também. Pulinho, pulo, né? Dá tipo... É, aí o pulinho. Faz um blocozinho. É só ele ficar um pouquinho afastado do chão, você dá tipo um pulinho assim. E com a mão, você já posiciona ele pra baixo do pé. Isso. Tá vendo aqui, ó. Eu vou trazer ele aqui pra baixo do pé, ó. Ó, ó, ó. Ah, entendi. É, é isso aí, ó. Uou! 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 É, é isso aí. Agora equilibrado, ficar em cima. Isso. É, é isso aí. É, é isso aí. É, é isso aí. Liv, quando foi a sua primeira experiência com o skate? Ixi! Mãe! Vocês subiram no skate a primeira vez. Criança. 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 Eu subi, meus filhos tinham skate. Ah! Aí eu ia pra casa deles e eles brincavam. Aí eu, ó, vou brincar disso também. E você voltou, assim, a ter o contato quando seus filhos pediram? É, quando a Luana cresceu. Aí ela pediu. É, ela praticar esporte e tal. É, ela praticar esporte e tal. Falou! Vou pegar aqui um presente do pessoal do Fantasma na borda ou da borda? Eu confundo, eu falei errado, cara. Fantasma da borda. Fantasma da borda. Valeu demais pelo presente. Praticamente pelos 200 mil inscritos que eu vi que você bateu lá. Olha aí, bicho. Skateboard to death. Skateboard até a morte. Entendendo? Confere o canal dos caras aqui na descrição, aqui o link. Os caras tem um trampo legal lá. Fantasma da borda. Falou! Tchau, tchau. Obrigado.